é isso aí eu estou muito professora, eu estou muito feliz é muita gratidão mesmo por vocês eu falo porque eu experimentei o estado que eu não conhecia inclusive até a minha pergunta, se a gente oscila, se pode oscilar porque eu experimentei a frequência do amor eu nunca pensei é uma coisa que eu não sei explicar, e ela foi muito especial e foi num momento eu tive duas situações que elas tiraram um bloqueio muito grande e o verdadeiro encorajamento o gosto da coragem porque me remeteu uma lembrança de quando eu fui corajosa, eu voltei aquela criança que não queria saber não sabia nem se tinha chão estava colocando o pé, não via nada que fosse negativo era só assim eu vou, eu quero eu experimentei esse lugar de novo de não ter julgamento de só olhar e admirar e dizer assim nossa e sem barreira sem dificuldade tudo aquilo que me massacrava dizer assim não, mas eu não sei ainda porque é assim que eu estou eu não penso mais eu não penso mais assim nossa, será que não, tipo eu quero é fazer eu quero é ir sabe assim eu estou tomando decisões sabe e e muito e conhecendo assim eu acho que eu estou voltando para mim sabe eu me perdi de mim não sei quem me roubou de mim mas eu estou voltando para mim né e assim é o movimento mesmo de tudo porque eu pedi muito socorro eu cansei eu já tinha até falado para Deus assim olha se tiver uma fila é é assim se tiver uma lista de quem vai precisa sair daqui se em vez de tirar quem não quer eu já coloco meu nome né já quero e e sabe e agora eu penso assim tipo perdeu a graça que graça tem que ficar aqui sem não tenho não sinto mais vontade prazer assim eu tive momentos de tristeza e eu eu pedi assim sabe eu não queria chorar mas mas é que eu sinto eu já senti vontade de não de não tá me cansou né e agora veio a vontade muito grande tipo assim eu quero muito fazer muita coisa porque voltou assim olhar sabe ver a beleza até até a minha mesmo sabe tipo assim me sentir mesmo ver a beleza de ser pessoa sabe e a certeza de que sim eu quero tá nesse movimento eu quero eu quero levar isso eu quero eu quero que as pessoas sintam o que eu sinto eu quero arrancar esse sorriso igual a doutora Aveline ela atende a gente a gente fica sabe assim maravilhada eu falei eu queria eu quero fazer isso também eu queria que a pessoa ficasse maravilhada porque é tão bom sabe então eu experimentei eu tive esse momento assim de é muito bom sabe esse coração e ele doeu demais antes de experimentar isso essa 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 auto aplicação eu cheguei assim tipo não querer fazer porque de tanto que que comprime aqui mas de tanto que tava né obstruído mesmo não sei porquê mas foi ao longo da vida e talvez eu eu precisei passar pra assim pra sentir o gostinho gostoso você tem que conhecer o que é ruim né parece que você precisa experimentar e aí foi isso não que a minha vida tenha sido um horror mas que eu tinha deixado de sentir aquela felicidade aquela coisa tão gostosa que eu sentia no momento da minha vida e que foi se perdendo mas eu fui resgatada